É isso, a gente vai falar mais um Fala até Ráquios, e a gente vai falando de várias coisas, né, de sistemas livres, de loucura, de ser louco saudável, né, e aí, pensando em tudo isso, com essa peste fez, vamos pensar em algumas coisas que muita gente diz que, né, algumas pessoas, uma grande maioria, não sei, diz que esses tempos são melhores que os outros, né, que hoje em dia tudo é mais fácil, tudo bem, pode até ser, né, mas que nós temos que lembrar o que essa peste fez com a gente, que a gente retomasse ali, né, algumas coisas bem antigas do passado, tipo, quando a gente não pôde sair muito de casa, porque agora tá todo mundo saindo mesmo, né, então, basicamente, a quarentena, basicamente, 90% dela acabou, acho que só uns 10% que ainda estão fazendo quarentena na verdade, o resto, né, tá tudo aí, nas ruas, nas praias, na multidão, mas voltando ali que eu estava falando, o que que essa peste fez? Quando a gente voltasse, tipo, ao passado mesmo, lá, né, décadas de 70, 60, 50, quando as pessoas ficavam mais em casa, nós não tínhamos tantas atrações pra sair, nós tínhamos só uma TV pra assistir, então, tudo isso fez com que a gente voltasse, então, na verdade, a gente pode pensar que, assim, que tem os tempos modernos, que muitos dizem que são melhores, acabaram tendo que dar uma retrocedida e viver como se fosse um tempo passado, essa é a verdade, dentro de casa, né, assistindo TV, ou assistindo internet, essas coisas, mas, na verdade, né, tudo, se nós formos ver, acabou ali culminando de uma mesma forma, ou seja, por quem aí disse, né, que o passado é ruim, não sei o quê, vamos pensar no que está acontecendo hoje com todas essas lives que nós estamos vendo. nada mais nada é do que a volta da TV ao vivo, lá, que começou na década de 50, há 70 anos atrás, pela TV Tupi, exatamente, né, se a gente acha isso muito distante, hoje, se nós percebemos, já hoje em dia, o que acontece? Muitos lives, com um monte de problemas técnicos, às vezes, sai do ar, alguma coisa acontece, improviso, fica tudo ao vivo, então, naquela época da TV, né, que a TV Tupi começou em 1950, então, era a mesma coisa, então, nós vamos praticamente, nesse aspecto de assistir coisas, nesse aspecto de ficarmos em casa e ter que assistir aquilo que poderia ser transmitido, nós voltamos à TV à linha. É pra internet, é online, é teatro online, como se diz, mas, na verdade, é um teatro ao vivo, igual à televisão da década de 50, essa é a verdade, né, e estou falando isso porque hoje os teatros, alguns teatros já estão fazendo as peças com os atores no palco, mas sem o público, mas transmitindo via internet, né, você paga lá, um valor no seu ingresso lá, tudo online, mas a transmissão bem igualzinha à TV da década de 50. Às vezes bem precária, às vezes tem delay no som, às vezes o som falha, às vezes a imagem pisca, então, parece coisa da década de 70, então, se nós vamos avaliar, nós ainda precisamos, né, viver aquela época novamente, pra que nós talvez tenhamos ideias ali diferentes do que podemos ser, ou não reclamar tanto do que foi, ou não reclamar tanto do que somos, ou ainda não achar que agora tudo é bem melhor do que antigamente, porque, na verdade, o antigamente está mais perto de nós do que nós imaginamos. Isso mesmo, se assistirem uma peça online, podem perceber que é um teatro ao vivo da TV Tupi, com seus erros, suas falhas, problemas de técnica, como eu falei, mas que não deixa de voltarmos ali 70 anos atrás, exatamente onde tudo começou. É a ironia do destino ou não? Vamos pensar sobre isso, afinal, né, quem é esse bambloria da década, né, que estamos vivendo na tecnologia do século XXI, pode estar estranhando algumas coisas, porque, na verdade, nós estamos agora voltando à década de 50 do século XX. Hum, olha o destino nosso. Mas é isso aí, pra nós, de repente, acostumarmos com tudo, que tanto o que é passado, como é presente, como o que será no futuro, sempre é bom, sempre será, e cada coisa tem a sua época, mas não deixa de continuar, ou seja, de repente, nós temos que voltar pra alguma coisa que nós nunca convivemos, e achamos que nunca iríamos conviver, ou passar pela situação, e aquilo já estava ultrapassado. Hum, 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 uma hora a vida dá uma arrasteira, e as coisas se mudam, as coisas se mudam, as coisas se modificam totalmente. É isso aí, gente. Vamos pensar sobre isso, que estamos vivendo de novo na TV à lenha. É online, é pela internet, mas não deixa de ser ao vivo, com suas precariedades, igualzinho à década de 50. Pensem sobre isso. É isso aí, gente. Voltamos a qualquer momento com mais Falaterráqueos, com mais loucuras. Deixe seu like, deixe seu questionamento, se inscreva no canal e se inscreva nos Pirandellos, que está no ar às quartas e aos sábados. É isso aí, gente. Até o próximo Falaterráqueos. E vivemos a década de 50 novamente. Ah, este mês, este mês, 70 anos de TV. Hum, será que mudou tanto assim? Hum, 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 reflita. Ah, é isso aí. Até o próximo Falaterráqueos.